Já estamos de volta com o programa da Comunidade ao vivo, 11 horas e conta em Dona Nilza. Dona Nilza, 11h23, essa é a hora que você já está preparando aí, né, o seu almoço, mas eu tenho um recado pra você. Olha, você faz seguro de tudo na sua vida? Tudo porque você se preocupa com o que pode acontecer de inesperado, né? A Recanto da Paz tem vários modelos diurnas, né, funerárias. Olha, então, por que não se organizar também pra aquela hora que todo mundo sabe que ainda pode chegar? E nesse momento, quanto menos complicação, melhor, não é mesmo, minha gente? Olha só, o cemitério Recanto da Paz acolhe toda a família e tem um conceito de jazigos. Olha só a qualidade aqui do material, olha, bem perfeito. Rapaz, não acredito. Pensava que eu estava morto, né? Estou de volta. Cara, como é que tu faz isso? Eu vou estar vendo a tua cabeça. Por que é que eu fico em assunto? Todo mundo em casa se assustou. Não vou te ajudar, não. Vem, olha a Mariana. A Mariana está vermelha. Ontem foi a cobra. Olha quem está aqui. O homem do sapato azul. Ah, meu Deus. Aqui tem dois homens do pé. Opa, não vamos falar do pé, não. Gente, quero agradecer ao Grupo Ramã. Estamos aqui no Agora, a partir de hoje, com matérias de polícia, matérias de comunidade. Eu queria mostrar a redação. Pessoal, como é que é? Pessoal está... Então, quer dizer que você vai voltar agora para a televisão, aqui agora no programa da comunidade. No programa da comunidade, fazendo polícia e fazendo também comunidade. Inclusive, Bruno e Mariana, você que assiste o programa agora, pode, a partir desse momento, acessar o nosso telefone, Facebook e nós estaremos indo até a sua comunidade para resolver o problema. Pelo dia, só mostra na TV. Tem que resolver. O que foi, Bruno? Com uma aparição, pictures em pictures, né? Ele já começa assim, abalando. Mostra, mostra o vermelho da Mário. Não, eu fiquei um pouco assustada porque eu não sabia. Ontem foi a cobra. Nem eu sabia. Nem eu sabia, mas ainda bem que eu tenho uma resistência. Que ele ia fazer um negócio desse. Ele já chega assim, né? Pois é, né? Agora... Chega chegando. Olha, na segunda-feira nós teremos uma matéria a respeito das etnias indígenas, tipo o seguinte, são 35 etnias indígenas que estavam sendo representadas ali no Parque das Tribas e a gente foi ali fazer uma matéria. O que é? O Valdir tem o que, rapaz? Não, isso aí é outra. É isso aí, né? É isso aí, não tem nada a ver comigo, não. Então, o Valdir, o Natal, o Juiz, o Juiz. Então, é o seguinte, 35 etnias representando ali os povos da Amazônia e nós vamos passar essa matéria na segunda-feira. Deixa eu botar um recadinho aqui rapidinho? Por favor. Gente, isso aqui foi uma encenação, tá? O Recanto da Paz, ele fica ali depois da Ponte Rio Negro, no Campo 6, aproximadamente. Quero agradecer a direção aí do Recanto da Paz, que tem ali jazigos estilo americano e está no valor de R$137,00 a mensalidade. Quero agradecer o susto que eu dei a vocês, a todo o Grupo Ramã. Gente, estamos aí. Então, segunda, quarta e sexta, então, aqui no programa da Comunidade. Segunda, quarta e sexta, viu, Bruno? Obrigada, até lá. Vamos agora de recado, vamos com ele. Hipermeno, depois desse susto, tem que aliviar. Veja o que vai dizer agora a Dona Maria Aparecida. Dona Maria Aparecida, o que a senhora tinha, o que a senhora sentia antes de conhecer o hipermeno? Sim, dormência e a mão estava ficando aleijada, ficava toda torta. E graças a Deus, estou bem. Eu tinha também astrosa e senusite, tudo melhor, então bem melhor. Hipermeno não é remédio, não está venda em farmácias, é um complemento alimentar. Compre ele agora pelo telefone, é só ligar. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Peça ele agora e receba em sua casa. Ou corra para a nossa loja. Loja Hipermeno Manaus. Floriano Peixoto 215. A gente vai agora para Parintins porque pais são presos e suspeitos de abandono de incapaz, viu Bruno? O Conselho Tutelar denuncia casal que deixou sozinha a filha de um ano e quatro meses trancada no quarto. E mais, a agenda de julgamentos encerra na próxima semana. Hein, Parintins? Quem fala pra gente é o nosso correspondente Tadeu de Sousa dos Estúdios, Tadeu. Alô amigos do programa da comunidade, a nossa informação aqui da ilha é uma informação que causa tristeza e revolta. O Conselho Tutelar de Parintins acionou a polícia militar para um caso, para prender os pais de uma criança de um ano e quatro meses que deixaram a criança trancada dentro de um quarto e a criança estava chorando desesperadamente. Os vizinhos chamaram o conselho que chamou a polícia e o casal está preso. Na tela do Agora. A polícia militar prendeu ontem um casal que reside num apartamento na rua Clarindo Chaves, no centro da cidade de Parintins. O casal é acusado de abandono de incapaz. Uma denúncia anônima levou a polícia e o Conselho Tutelar ao quarto onde o casal morava com uma criança de um ano e quatro meses e foi encontrada no chão chorando muito e sozinha. Recebi uma denúncia no telefone de plantão que havia uma criança espancada lá na Clarindo Chaves. Ao chegar no local, foi verificar o fato, chegamos lá, não encontramos um casal na casa do quarto onde eu estava morando. Aí pedi auxílio dos vizinhos de lá para me dizer que não tinha ninguém no quarto e aí conseguimos abrir o cadeado. Lá dentro do quarto estava uma criança sozinha no chão. Então isso aí, gente, é abandono de incapaz, deixar uma criança só. E a última informação aqui de Parintins é uma avaliação desta semana de julgamentos que aconteceu no Fórum Vidal Pessoa aqui em Parintins. A agenda de julgamento vai fechar na próxima segunda-feira, dia 4 de dezembro, com o último julgamento do ano de 2017. Quem fala conosco é o juiz Fábio César Olinto de Souza. O juiz Fábio César Olinto de Souza disse agora há pouco para o programa Agora o Programa da Comunidade que a agenda de sessões do júri popular termina na próxima segunda-feira. Ao todo, segundo o magistrado, serão cinco julgamentos. Nós estaremos completando nossos cinco júris nessa próxima segunda-feira, dia 4 já de dezembro, né? Fazendo um trabalho, trabalhando com afinco, tentando fazer o nosso melhor. Como a doutora Carolina enfatizou no final do julgamento, esse processo que foi levado hoje a júri é um processo relativamente recente, um fato que aconteceu em maio deste ano. Então isso só prova que nós estamos tentando, na medida do possível, fazer o nosso melhor. Há muitas dificuldades em todos os setores do Estado, mas nós, em cada um deles, tem gente trabalhando com dedicação. Nós aqui estamos tentando fazer a nossa parte. Foram esses os destaques aqui da Ilha Tupi da Barana. Bom final de semana a todos, do estúdio da TV em Tepa e Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigado, Tadeu. Eu quero chamar a atenção aqui, alô, Parintins. Cadê esses pais? Eu queria entender, sabe, Mariana, qual o motivo de um pai e uma mãe deixar um filho sozinho dentro de uma casa, sendo que esse filho não fala, não tem como pedir nada, nem socorro. Isso me lembra um caso em São Paulo, que aconteceu alguns anos atrás, de uma mãe ter esquecido o próprio filho no carrinho de bebê atrás, por horas, sufocado dentro do carro, e a criança veio a falecer, né, sufocada ali dentro daquele carro. Eu acho que tem que ter responsabilidade. Se botou um filho no mundo, vai cuidar. Se quiser ficar aí na filantragem, quiser ficar bebendo por aí e deixar o filho em casa sozinho ainda, não tem filho não, mano, para de brincar na rua. A gente vai agora mudando de assunto, né, Mariana? Com certeza, porque hoje tem comunidade. Hoje é no Santa Telvina. Roda a vinheta pra gente. A gente vai pra zona norte de Manaus, porque no Santa Telvina os moradores reclamam, pedem limpeza e iluminação pública no local. Vamos ver. É lixo por toda parte. Liços que vêm, tipo pet, que é dispensado na rua, acaba chegando até essa coletora, que no caso é a rede de esgoto, né? Só uma lixeira comunitária. Os bueiros estão entupidos. Se chover, a rua larga. Situação assim é perigo certo para as crianças. É perigoso, né? Porque caso ela é brinca, caiam dentro e pode haver um acidente. Aqui sobram problemas. De noite é difícil ver alguém na porta de casa. Escuredão, essas lâmpadas aqui tudo apagadas. De noite faz medo. Muito medo. Evita até sair de casa. Evita sair de casa. São mais de 70 famílias que passam por essa situação. A rede de esgoto, água servida também, ela está totalmente obstruída, danificada mesmo, já sem possibilidade de uso. E por conta disso, por ela estar obstruída, você vê que agora o córrego que seria de água potável ou água da chuva, nesse caso, ela está servindo de drenagem para a água de fossa. Pois é, gente, é um absurdo, né? Mas olha, a gente já teve resposta. A Secretaria Municipal de Infraestrutura executou recentemente serviços de tapa-buracos, limpezas de bueiros e confecções de tampas nas ruas Francisca Mendes e 7 de maio, lá do bairro Santa Etelvina. Com relação à demanda, nós vamos enviar uma equipe na via, né? A CEMICE que está dizendo isso, solicitada para fazer um levantamento dos serviços necessários. Obrigada, Secretaria Municipal de Infraestrutura, que sempre atende aí as nossas reivindicações no programa agora. Bruno Fonseca. Olha, a gente muda de assunto. O que é, Ricardinho? Está com medo do caixão? Está com medo do homem sapato azul? Vamos mudar de assunto, porque a Márcia tem uma dica e uma receita para quem quiser perder pesos e medidas. Marcinha. Deixa comigo, Bruninho, que eu quero falar com você que está doido aí para perder uns quilinhos para esse fim de ano aí acontecer você mais magro, hein? Presta atenção. Está querendo perder peso e medidas sem sofrimento? Lipo Max Plus e Lipo Max Shake. Olha aí esse depoimento. Sempre fiz todo tipo de dieta maluca. E eu vivia naquela coisa de emagrece, engorda, emagrece. Até que um dia eu resolvi experimentar Lipo Max e deu super certo. Eu emagreci, eu estou muito feliz porque eu cheguei no peso que eu queria. E hoje eu indico Lipo Max para todas as minhas amigas, né? Viu aí? Lipo Max Plus controla o apetite, elimina gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora, associando Lipo Max Plus ao Lipo Max Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Lipo Max Shake é prático, vem assim, olha. Já é em sachê e já tem leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. É só adicionar água. Lipo Max Plus e Lipo Max Shake. A receita para você perder peso. Ali é Lipo Max e você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Olha, agora a gente vem com coisa muito boa. Sabe por quê? Novidade. O youtuber Felipe Neto vai estar em Manaus apresentando Felipe Neto Mega Festa. É amanhã no Estúdio 5. Eu vou receber ele e a Yasmin aqui. Vem comigo, meninos. Entra aqui com a gente. Muito prazer. Felipe, você arrasa na internet, não é não? Já estou sabendo aí. Conta para a gente como é que vai ser esse Mega Festa amanhã, hein? O Mega Festa é um evento para a família que o Felipe Neto, ele evoluiu. Vai ser... Como é que vocês estão preparando? Ah, o Otávio Neto está aqui com a gente, é Nilza? Vem cá, Otavinho. Vem cá. Ele está com vergonha, mas eu vou chamar ele aqui. Dá um abraço aqui. Tudo bom com você? Você vai para o Mega Festa amanhã? Vou. Conta aí qual é a expectativa aí para chegar lá no Mega Festa amanhã, hein? O que você quer ver de bom lá nesse Mega Festa? Eu quero ver o Felipe Neto porque eu acho ele muito legal. É mesmo? Você acompanha o Felipe Neto na internet? Acompanho. O que você mais gosta, hein? Eu gosto dos cabelos dele. Ah, cabelo style. Gostei, né? Felipe, conta um pouquinho aí da expectativa para esse show. Eu estou muito ansioso porque desde quando ele tinha menos de um milhão de inscritos, eu acompanhava ele no YouTube, agora ele já está com 16 milhões. Mas agora vai ser um sonho realizado para mim que eu não sei ele. Olha, a Yasmin também está ansiosa para amanhã? Sim, eu estou muito ansiosa. Conta para a gente aí como é que vai ser amanhã. Eu estou muito ansiosa. Antes eu não assistia muito o Felipe Neto, mas aí o meu irmão Felipe me viciou nele. Aí agora eu estou muito ansiosa para o show também. Agora ela está viciada no Felipe. Gente, vai ser um mega show. Quem não conhece, vamos rodar aí um trechinho? Olá! 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 Eu sou o Felipe Neto, seje! Bem-vindo para mais um vídeo. Está errado. O que está errado? É seja. É seja. Seja menos. Gente, hoje nós vamos fazer um videozinho que vocês adoraram. Vocês adoraram! Hoje é dia do desafio Tente Não Achar Fofo. Estou muito animado, estou muito ansioso porque eu só fiz esse vídeo duas vezes no canal e vocês adoram. Então está na hora de eu descobrir se eu consigo vencer o desafio. Que é o quê? É só eu conseguir assistir aos vídeos sem fazer. O problema é que hoje o Rodrigo está aqui, né? E o Rodrigo não pode ver nada fofo que ele faz. Que bacana, né, gente? Então a gente vai... Bora reforçar esse convite? Chamar todo mundo para ir com a gente amanhã? Antes de convidar, você aceita uma água, querido. Quer uma aguinha? Não? Vocês aceitam alguma coisa? Tá bom, obrigado. Tchau. Ah, meu Deus, o Bruno está... Ah, está demais. Gente, amanhã às 19h30 no Estúdio 5, né, gente? Sim. Todo mundo lá? Sim. Com certeza. E tem ingresso aqui no programa da comunidade. Você que está aí ligado com a gente, liga para a gente que o primeiro que ligar, a gente vai dar dois... Um par de ingressos, né, diretora? É um ingresso? É um ingresso. É um par de ingressos aí. Está aí o show do Felipe Neto MegaFest Manaus amanhã, dia 2 de dezembro, às 19h30 no Estúdio 5. Né, gente? Sim. Vai ser demais, né? Vai ser muito legal. Olha no microfone, Felipe. Vai estar vendendo na Alô Ingressos, Arena Multiplayer no Manauara e na bilheteria do Estúdio 5. Ai, gente, a Yasmin vai entrevistar o Felipe Neto junto com a nossa apresentadora Marcela Rosa. Conta pra gente. No dia do evento, eu vou lá no camarim, eu acho que vai ser no camarim, eu vou entrevistar o Felipe Neto. Conta o que você está louca para perguntar para ele, hein? Ah, eu vou perguntar muitas coisas, tipo, por que ele inventou o rebuliço? Vamos ensinar o rebuliço para ela? O que é o rebuliço? Me ensina. Ai, quero aprender. Você vai ter que virar de lado. Assim? É, na diagonal. Assim? Sim. Tá. Só vir para o lado esquerdo. Tá bom. Aí vai fazer a mãozinha. Aqui? E manda um rebuliço. Como que manda o rebuliço? Deixa eu ler. Rebuliço com uma voz de velho. Rebuliço. 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 Ai, que legal. Olha, tem gente na linha para ganhar o par de ingressos. E para o Felipe Neto, alô? Alô? Com quem eu falo? Com quem eu falo? Com quem eu falo? Com a minha filha. Quem é, diretora? Com quem eu falo? Repete para mim, por favor. Amanda, você ganhou um par de ingressos para assistir o Felipe Neto. Fica na linha, que a nossa produção vai falar com você. E um ótimo show para você. A gente se encontra lá, né, gente? Amanhã? Sim. Às 19h30 com essa turminha do barulho aqui. Até amanhã. Aê, muito bom. Que bacana. Olha só, minha gente, a primeira senhora está saindo aqui. E agora nós vamos de quadro, Mariana Rocha. Oba! A gente vem para cá, para o nosso estúdio. E agora vamos lá com o nosso Emerson, reforçando a senha. Ele vai entrar na sua casa. Tem que ajeitar aqui que o Carlinho já está reclamando ali. Ele vai entrar na sua casa, vai perguntar para você assim, qual o nome do telejornal da TV em tempo que vai ao ar nesse horário de verão, de segunda a sábado, às 5h20 da tarde? Aí o que tem que responder? Jornal em tempo. É só responder isso. Alô, Redenção! Então, Emerson Silva, ao vivo com a gente. Oi, Emerson, como é que está aí a movimentação? Já estamos aqui nesse bairro maravilhoso da Redenção. Olha, gente, para falar para você que está nos assistindo aqui nesse bairro, já vieram várias pessoas falando assim, ah, eu estou assistindo, eu estou vendo, eu estou vendo esse quadro maravilhoso, um quadro de sucesso, tudo bem? Quadro de sucesso aqui do programa Agora, na minha casa agora, aqui tem um oferecimento muito especial da variedade Salmo 91, que são oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra tudo o que você precisa em um só lugar. Aquilo que você precisa para a sua casa, você encontra na variedade Salmo 91. Dá uma mostrada aí? Mostra aí, baixinho, aqui, esse bairro aqui onde nós estamos. A variedade Salmo 91 fica na Cidade de Deus, no Centro Comercial, também no bairro Tancredo Neves, São José, Mutirão, Cidade Nova, Manoa, Torquato, Tapajós e Parque 10. Isso mesmo, são as lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra tudo o que você precisa em um só lugar. Estamos aqui no bairro da Redenção, que já existe há 43 anos. E antigamente, Bruno e Mariana e todo o povo que está nos assistindo, esse lugar era conhecido como Cidade dos Macacos. É isso mesmo, aqui na Redenção era conhecido como Cidade dos Macacos. Daqui a pouquinho, eu vou entrar em uma dessas casas aqui, pode ser aquela casa lá, pode ser aquela ali. Quem estiver assistindo o programa, vai ganhar os prêmios da variedade Salmo 91. Agora é com vocês aí no estúdio, eu vou ficar por aqui, já preparando aqui, daqui a pouquinho, para voltar com muitos prêmios, aqui na minha casa, agora. Obrigado, Emerson. Está aí, Emerson Santos, ao vivo. Olha o baixinho faz todo, né? É, o baixinho, quando está com ela, isso se empolga. É verdade. E olha só, a gente agora vai falar de um assunto muito grave, que está acontecendo aí nos últimos dias, principalmente no mês passado, já para esse mês, viu? Uma igreja do Mundo da Liberdade, na zona sul de Manaus, foi furtada na semana passada. Os criminosos levaram R$ 25 mil em equipamentos. Até agora, a polícia não prendeu ninguém. Um crime minucioso e planejado. Parte da fechadura foi retirada para ter acesso a esta sala, onde estava o principal alvo, a aparelhagem de som da igreja. Para isso, cadeados foram arrombados. Aqui dentro, onde ficava o equipamento avaliado em R$ 23 mil, só restaram os fios. A aparelhagem comprada, há pouco tempo, só estava na segunda parcela. Simplesmente levaram, né? A gente não sabe nem dizer. Não tem nenhuma informação. Então, é isso que a gente pede, que toda a comunidade se envolva, se tiver alguma notícia, alguma informação, por mais insignificante que seja, que possa nos ajudar nesse sentido, para que a gente possa ter um direcionamento. Foram levados também o reto projetor e a oferta dos fiéis. O crime foi na madrugada de quarta-feira da semana passada. O bandido entrou pela frente da igreja, arrombou este portão, que fica na lateral, e serrou a janela. A suspeita é de que alguém tenha deixado o ferrolho aberto para facilitar o roubo. A gente não está descartando nada, pela precisão de como foi feito. Eles foram muito metódicos em se dirigir exatamente onde estava o som. E não é uma questão que a gente divulgava. A gente evitava divulgar justamente por questões de segurança. O caso foi registrado no terceiro DIP. Por enquanto, a polícia tenta identificar o suspeito. A comunidade de São Bento está triste e espera recuperar os equipamentos. A gente viu aí esse caso dessa igreja. Alguns meses atrás, a igreja da Raiz, que nós fizemos uma matéria. O supermercado tem assaltado várias vezes. Enfim, em uma série de arrombamentos e furtos, há igrejas aqui em Manaus que têm causado indignação nos fiéis. Ao menos seis capelas católicas e templos evangélicos foram invadidos por criminosos em novembro. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foram registrados 45 boletins de ocorrência por furtos em igrejas da capital. Em outubro de janeiro a setembro de 2017, as forças de segurança do Amazonas localizaram e prenderam 128 pessoas. Eu disse 128 pessoas suspeitas de roubos e furtos em templos religiosos. Esses criminosos, eles agem em local de onde se encontram pessoas do bem. Mas eu tenho certeza que a polícia está trabalhando aí em uma tática para acabar e banir esses criminosos que atacam as igrejas. Eu falo de coisa boa, eu falo de esporte, porque nesse sábado o Manaus recebe um jogão de vôleibol na Arena Amadeu Teixeira. Olha, gente, vai ser às sete horas da noite. As equipes Renata Vôlei e Sada Cruzeiro se enfrentam pela nona rodada da Superliga Masculina de Vôleibol. Sabe quem está aqui com a gente? Sabe quem está aqui com a gente? O Maurício. Muito prazer, Maurício. Tudo bem? Muito obrigada pela presença. Eu quero saber se o time está preparado aí para esse jogão aqui em Manaus. Bom dia. Bom dia a todos. O time está preparado. Vamos ter uma grande pedreira aí, que é a equipe do Cruzeiro, né? Que é o atual campeão, que está se preparando para o Campeonato Mundial também. Mas vai ser uma grande partida. O time, nós viemos de uma vitória interessante contra o time do Taubaté, que venceu o time do Cruzeiro. Então a gente espera fazer um grande espetáculo amanhã. E a gente já está aqui para poder convidar todos que estejam lá na arena, porque vai ser uma grande partida. Com certeza. Por falta de experiência, não vai ser. Porque o Maurício é bicampeão olímpico, está aqui também conduzindo o time, né? Na equipe técnica, né, Maurício? Olha que bacana. A gente tem dois ingressos para os nossos telespectadores. Liga para a gente agora para assistir esse jogão. Dá um close aqui para mim. Meu cinegrafista aqui é Maurício também, olha o xará. A gente tem esses dois ingressos aí para você assistir esse jogão de vôlei aqui em Manaus. Com certeza vai ser a arena lotada, viu, Maurício? Porque aqui o povo ama vôleibol. A gente fica muito contente. Eu, particularmente, de estar voltando na cidade de vocês. A gente sempre é muito bem recebido aqui. Agora de uma forma diferente. Eu não jogo mais, eu tenho uma parte mais técnica agora. Mas a gente espera que todos estejam lá, porque vai ser um espetáculo bem bacana. Vamos reforçar o convite? Vamos. Nós vamos estar... O jogo vai ser amanhã, às 7 horas da noite, na arena. E espero contar com todos vocês nesse sábado aí esportivo na cidade de Manaus. Está reforçado o convite, mas antes de a gente encerrar aqui a participação do Maurício, eu quero mandar um beijão para a Natália Silveira, que está ali atrás fazendo as fotos. Minha amiga linda, obrigada pela participação aqui também, viu, Natália? A gente volta já já com muito sertanejo. Se liga aí! Vamos lá, vamos lá!